Oh, levanta! Joe! Vai, só no peixe! Só no peixe, só no peixe! E me deu o sonho de ser do funk, velho! Nossa, a porta tá muito lento! Não pare de novo! É a pô! Mas tu vai falar que é a bosta do queijo, né? Vou jogar a bichinha! Montei, montei! Valeu! Valeu! Ah, olha que o lixo caiu! Melhor ainda, Dedé! Dá um tapão! Olha o meu carro ali, olha o meu carro! Dedé, olha o meu carro aqui, Dedé! Dedé, olha o meu carro! Olha o meu carro! Olha o meu carro ali, Dedé! Ai! Nossa, velho! Olha o meu carro ali, olha! Não dá, velho! Nossa, velho! Olha o queijo que ele deu! Olha o queijo que ele deu! Segue, amor! Olha o queijo que ele deu! Não dá, velho! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Eu nunca vou filmar, não! Oi? Quem quer ser a câmera? O que é bom? Olha lá, olha lá! Mano, porra, caralho!